O vídeo de hoje é especificamente sobre treino solo, para a gente conseguir controlar melhor a bola na cruzada. Eu sempre fiz solo de voleio, como a gente pode melhorar a nossa curtinha, a nossa bola reta. Hoje a gente vai falar sobre cruzada, como treinar a cruzada em treino solo, como a gente pode controlar melhor a bola. Então eu vou passar dicas para vocês e vou explicar o porquê que é bom a gente sempre fazer isso. Quer saber como controlar a bola melhor fazendo treino solo? Então fica até o final do vídeo.